Olhando assim de longe, nem parece que esse objeto oferece risco à vida de pessoas, até porque não se parece nada com a arma de fogo convencional que nós conhecemos. Mas, trata-se de uma arma calibre .38 de fabricação caseira. O objeto foi apreendido pela equipe da Romul da Guarda Municipal de Paranavaí, com um casal que estavam em um veículo. Ao serem abordados, o condutor do carro passou o objeto para a mulher esconder. Porém, os guardas conseguiram visualizar esse objeto na cintura dela e eles foram presos. De acordo com informações da Guarda Municipal, o condutor do veículo já possui passagens pela polícia. A apreensão aconteceu enquanto os agentes estavam realizando um patrulhamento e avistaram o veículo em atitude suspeita. Ao realizarem a revista, com a mulher, eles encontraram essa arma de fabricação caseira. O armamento e também os dois envolvidos foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial da cidade de Paranavaí. A equipe Romul estava em patrulhamento pela mão, as zonas. Foi visualizado sobre o canal do veículo Gol, uma arma de fogo artesanal. Diante do exposto, foi realizada a abordagem do veículo. E durante a abordagem, no interior do veículo tinha um casal. E durante a abordagem, foi visualizado sobre a linha de cintura da passageira, um homem. Foi pedido, então, para mesmo que levantasse um pouco a sua blusa. E no momento que foi visualizada essa arma, já na cintura da passageira. Foi recolhido a arma e os dois foram conduzidos até a delegacia de Paranavaí para as devidas providências. Os dois já tem passagem pela polícia? Já são fechados ou não? O homem já teve diversas passagens dos policiais, inclusive por porte legal de arma de fogo, porém a passageira ainda não tinha nenhuma passagem pela polícia. É, eles estavam com essa arma aí, coisa boa não iriam fazer, né, pelo jeito. Com certeza, né. É uma arma de fogo a menos nas ruas de Paranavaí, visando o bem-estar da população de Paranavaí. Por ser artesanal, ela também mata, né. Com certeza, inclusive ela estava municiada com a munição calibre 38, né. Então, é uma arma artesanal calibre 38.